Estou cansado, é claro. Porque a certa altura, a gente tem que estar cansado. De que estou cansado, não sei. De nada me serviria sabê-lo, pois o cansaço fica a mesma. A ferida dói como dói, e não em função da causa que a produziu. Sim, estou cansado. E um pouco sorridente, do cansaço ser só isto. Uma vontade de sono no corpo. Um desejo de não pensar na alma. E por cima de tudo, uma transparência lúcida do entendimento retrospectivo. E a luxúria única de já não ter esperanças. Sou inteligente, é estudo. Tenho visto muito e entendido muito o que tenho visto. E há um certo prazer, até no cansaço que isto nos dá. Que afinal, a cabeça sempre serve para qualquer coisa. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto